Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar de João Gomes, mas precisamente que ele ganhou seu primeiro ônibus e se emocionou demais e o vídeo viralizou nas redes sociais. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, eu estava de férias aí aqui do canal, mas me deparei com o caso de Jay Ives e aí eu trouxe alguns vídeos aqui para vocês, eu estava hospedado lá e aí fiz alguns vídeos lá do hotel. Mas enfim, de agora em diante estou em casa e eu vou trazer uma cobertura mais ampla sobre esse caso aí para vocês e espere aí os próximos vídeos, ok? Mas enfim, rapaziada, hoje nós vamos falar de João Gomes, mais precisamente que ele conquistou seu primeiro ônibus e por sinal um ônibus muito top, mas o que chamou a atenção do público foi a alegria de João Gomes ao receber seu primeiro transporte de trabalho. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês dele muito emocionado para posteriormente eu mostrar para vocês o ônibus dele todinho, para vocês verem o ônibus muito top. Como vocês sabem, João Gomes está estourado nas plataformas digitais, muito merecido o sucesso dele. Ele é um cara muito humilde e merece tudo o que vem acontecendo em sua carreira. Vou mostrar esse vídeo dele aqui, do ônibus dele aqui, vamos ver. E a mão do coração? Eita gatinha, e aí? Pois é rapaziada, como vocês viram aí, João Gomes bastante emocionado ao receber o seu primeiro ônibus aí de trabalho, vale a pena ressaltar que um dos seus músicos aí, mais precisamente o sanfoneiro, ele ficou, tinha um sonho de ter uma sanfone, ele foi presenteado também com essa sanfone, e assim, a banda de João Gomes, sem sombra de dúvidas, hoje foi um dos dias mais felizes para todos eles, porque assim rapaziada, a união faz a força, e sem sombra de dúvidas, João Gomes aí está muito feliz com tudo isso que vem acontecendo em sua carreira, mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham do artista João Gomes, vocês acham que a carreira dele vai ser uma carreira duradoura, ou vocês acham que vai ser algo momentâneo, deixa aqui para o seu comentário, ele é muito importante, eu acredito que o João Gomes aí vai concretizar muito a sua carreira, porque o cara canta demais, seu timbre de voz muito grave, vem chamando muita atenção, e acima de tudo a sua humildade, mas enfim, deixa aqui para o seu comentário, ele é muito importante. Bom gente, muito obrigado, espero vocês no próximo, tamo junto a qualquer momento.